2020! 2020 é o ano do quê? É o ano do marsupilame, o ano da Bunker House e também o ano de fazer pão. Por alguma razão que eu não sei explicar, entendeu? Tipo, eu quero começar esse ano fazendo uma coisa diferente. No ano passado, a gente fez umas piras tipo assim. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero fazer, aparentemente, o que é conhecido como pão sírio, entendeu? Então me acompanhe para os ingredientes. Meio quilo de farinha de trigo, 250 ml de água morna. Duas colheres de açúcar, sal também, azeite, 7 gramas de fermento biológico. E agora, a gente tem que mexer. E agora, a gente tem que deixar ele quieto por 20 minutos. A gente vai dividir ele em 6 partes e vamos terminar. Passaram seus 20 minutos. Agora, a gente vai fazer umas 8 bolinhas, mais ou menos. E daí, nós vamos esticar e pôr no forno. E agora, o rolo agora tem os pedacinhos. A gente vai esticar essa massa e vai tacar no forno. Vamos ver se vai dar bom. E agora, com tudo devidamente untado e preparado, vamos tacar no forno e ver quando é que vai. E agora, ficou pronto, cara. Tudo isso pra quê, cara? Pra falar que 2020 começou e começou diferente. Isso aqui não foi um vídeo de receita de pão. Foi uma apiração, entendeu? Que a gente fez. Então assim, se a gente fez isso agora, o que a gente vai fazer na próxima, Bruno? Tem ideia? Usem luvas. Queimei a mão.